Boa tarde a todos. Quero cumprimentar os vereadores, a vereadora, funcionários aqui da Câmara, funcionários da Prefeitura, a Presidente do Sindicato, também aqui presente, e também nossos ouvintes da Rádio Pomerano e nossos internautas. 25 de fevereiro de 2019. Sessão ordinária de número 5. Peço ao primeiro secretário, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Adair Lourdes. Presente. Álvaro Roberto Gonçalves. Presente. Arlindo Repk. Presente. Clóvis Brown. Presente. Elmar Francisco Tão. Presente. Florentino Lauwers. Presente. Hilario Beninck. Presente. Jean Jacques Lauwers. Presente. Joel Ponat. Presente. Nelson Mirtinck. Presente. Rogério Gomes. Presente. Selene Jastro. Presente. E Valdivino Mirtinck. Presente. Havendo nome legal, em nome de Deus declara aberta a sessão e convida para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Pag. Presente. Perdeiro de um passado glorioso. Somos nós a falange do presente, em busca de um futuro esperançoso. Pag. Presente. Pag. Presente. Amém. Salve o povo, o espírito santense, e herdeiro de um passado glorioso. Somos nós a palante do presente, em busca de um futuro espreuçoso. A mensagem bíblica, a mensagem escolhida pelo vereador Clóvis Brown para a sessão de hoje se encontra em Salmo 1, versículo 1 a 6, que passa a fazer a leitura. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus. E que não se juntam com os que sombrem de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo. E as suas folhas não murcham assim também. Tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoe a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 4, realizada no dia 18 de fevereiro de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a leitura do expediente do dia. Santa Maria de Getibá, 20 de fevereiro de 2019. Mensagem número 010, barra 2019. Encaminha projeto de lei número 010, barra 2019, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC e da outras providências. A sua excelência, o senhor vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, tendo em vista o que prevê a linha A, inciso 2º do artigo 33 da Lei Municipal nº 2.160, barra 2018, cujo teor trata dos componentes do Sistema Municipal de Cultura, mas especificamente do Conselho Municipal de Política Cultural, CMPC. Viso o presente projeto de lei a criação do alúdio Conselho Municipal para execução dos objetivos elencados na supracitada Lei Municipal. Solicitamos que seja esse projeto de lei impulsionado em regime de urgência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica Municipal. Na expectativa da aprovação do inclusivo projeto de lei, apresentamos à vossa excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado a preço e destinta consideração. Atenciosamente, prefeito municipal, Projeto de lei nº 01, barra 2019, dispõe sobre a denominação da Rua Reginaldo Luiz Rúdio, localizada na Vila dos Italianos, neste município e da Outras Providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Etibá sancionam a seguinte lei. Artigo 1º Fica denominada a Rua Reginaldo Luiz Rúdio, com início na Rua Florentino Prasser, e término na propriedade do Sr. Hudson Franz Rúdio, localizado na Vila dos Italianos, neste município. Artigo 2º Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário doutor Fleurano Guilherme, 6 de fevereiro de 2019. Vereador Álvaro Roberto Gonçalves. Justificativa Projeto de Lei nº 01, barra 2019, dispõe sobre a denominação da Rua Reginaldo Luiz Rúdio, localizada na Vila dos Italianos, neste município e da Outras Providências. Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sra. Vereadora, o presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Reginaldo Luiz Rúdio, com início na Rua Florentino Placer, e término na propriedade do Sr. Hudson Franz Rúdio, localizado na Vila dos Italianos, neste município. O homenageado nasceu em 17 de julho de 1958, na cidade de Santa Teresa do Espírito Santo, filho de Renato Rúdio e Maria Transpadini Rúdio, tendo como irmãos Roberto Rúdio, Robson Rúdio, falecido, Rogelinton Rúdio, Rosemary Rúdio, Rita Rúdio, falecida, Rodney Rúdio, falecido, Rosângela Rúdio, Rosângela Rúdio, Renilton Rúdio e Rúdio e Franz Rúdio. Instrafrizar, que homenageado, trabalhou desde os 16 anos de idade no escritório de contabilidade, Camerino Cassotti. Formou-se em técnico contábil em dezembro de 1977. Com o intuito de construir uma família, casou-se com Maria das Graças Galimberti, em 29 de janeiro de 1983. E dessa união vieram dois filhos, Rubens Rúdio e Regiane Rúdio. Em março de 1986, o senhor Reginaldo veio a residir em Santa Maria de Getibá, atendendo a um convite de trabalho do empresário senhor Rodolfo Berguinha, cuja pessoa foi muito importante no progresso de sua profissão como contadora. Diante de seu brilhante trabalho como contadora, o qual sempre fez muita serenidade e profissionalismo, rapidamente ampliou o seu portófolio de clientes. prestando serviços contábeis para a empresa do senhor Hilário Repke, do senhor Geraldo Bergui, do senhor Erasmo Bergui e do senhor Lourival Bergui, além dos filhos desses. Nos últimos anos, o manejado ampliou sua prestação de serviço e passou a atender outras empresas comerciais, industriais e de serviços, e assim pôde acrescentar muito a este município. O presente projeto de lei refere-se a uma pessoa muito simples, alegre e que se possuía uma gama de amizades e respeito por todos, o qual recebeu carinhosamente o apelido de Rabicó, por seus amigos de Santa Maria de Getibá. Aos 39 anos de idade, o manejado foi em busca de seu sonho, de obter o diploma de bacharel de ciências contábeis, porém, vindo da faculdade, acabou envolvido num acidente de carro, e em decorrência disso foi a óbito, em 6 de nove de 1997. Portanto, por tudo isso que foi exposto anteriormente, percebe-se que o manejado foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser seguido pelo cidadão santamariense, como chefe de família, como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres, para que, com seus semelhantes, e a nossa comunidade. Merecedor da justa homenagem que, com esta denominação, este poder legislativo presta a sua memória. Sendo assim, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, doutor Florano Guilherme, 6 de fevereiro de 2019. Vereador Alvaro Roberto Gonçalves. Projeto de Lei nº 02-2019. Dispõe sobre a denominação da rua Guilherme Bernardo Júlio Guedes, na localidade de Caramuru, neste município e das outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado a rua Guilherme Bernardo Júlio Guedes, com início na residência do Sr. Werner Ullig, e término na rua Guilherme Kruger, na localidade de Caramuru, neste município. Artigo 2º. Cumpra o poder executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como à providência da placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 15 de fevereiro de 2019. Vereador Joel Ponat. Justificativa. Projeto de lei nº 02, barra 2019, dispõe sobre a denominação da rua Guilherme Bernardo Júlio Guedes, na localidade de Caramuru, neste município e das outras providências. Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sra. Vereadora. O presente projeto de lei tem por objetivo denominar oficialmente a rua Guilherme Bernardo Júlio Guedes, com início na residência do Sr. Werner Ulrich, e término na rua Guilherme Kruger, na localidade de Caramuru, neste município. O homenageado nasceu em 12 de abril de 1919, filho de Guilherme Guedes e de Maria Kinnak, em 5 de outubro de 1940. Casou-se com Elisabete Augusta Ernestina Ratundi. Insta frisar que o homenageado sempre residiu na localidade de Caramuru. Trabalhou como comerciante e exerceu quatro mandatos de vereador no município de Santa Lepodina, antes da emancipação de Santa Maria de Getibá. Naquela época era conhecido como trabalho voluntário. O homenageado foi a óbito em 11 de agosto de 2015, no Hospital São Lucas, em Vitória, com 96 anos de idade. Portanto, por tudo isso que foi exposto anteriormente, nada mais justo que a presente homenagem a uma pessoa honesta e digna. E, portanto, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem, como forma de manter ativa a lembrança de seu nome. Junto aos seus familiares, amigos e toda a região local. Seguidamente, em caminho para a votação em plenário. Sendo assim, conto com o atendimento e pronta acolhida dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, doutor Florano Guilherme, 15 de fevereiro de 2019. Vereador, Joel Ponata. Projeto de Lei nº 03, barra 2019. Dispõe sobre a denominação da Rua Germano Guilherme Alberto Kinaque, na localidade de Caramuru, nesse município e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º Fica denominada a Rua Germano Guilherme Alberto Kinaque, com início na residência do Sr. Cristiano Plaster, e término na residência do Sr. Werner Ullig, na localidade de Caramuru, neste município. Artigo 2º Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário de Dr. Floriano Guilherme, 13 de fevereiro de 2019. Vereador Joel Ponata A justificativa Projeto de Lei nº 03, barra 2019, dispõe sobre a denominação da Rua Germano Guilherme Alberto Kinaque, na localidade de Caramuru, neste município e da outras providências. Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Sra. Vereadora, o presente Projeto de Lei tem por objetivo denominar oficialmente a Rua Germano Guilherme Alberto Kinaque, com início na residência do Sr. Cristiano Plaster e término na residência do Sr. Werner Ullig, na localidade de Caramuru, neste município. A homenagem que ora se propõe refere-se a um pioneiro local, que nasceu em 14 de fevereiro de 1919, filho de Germano Kinaque e de Hulda Kinaque. Era casado e teve quatro filhos. Insta frisar que o homenageado sempre residiu na localidade de Caramuru. Trabalhou como lavador e, no período de 4 de dezembro de 1940 a 20 de outubro de 1941, serviu ao Exército. O homenageado foi a óbito em 13 de abril de 1991, no Hospital Nossa Senhora da Penha, com 72 anos de idade. Portanto, por tudo que foi exposto anteriormente, percebe-se que o homenageado foi um homem de bem, de conduta exemplar. Representa um modelo a ser seguido pelo cidadão santamariense, como chefe de família, como cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres, para com seus semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem, que, com esta denominação, este Poder Legislativo presta a sua memória. Sendo assim, conto com o entendimento e pronto acolhido dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 13 de fevereiro de 2019. Vereador Joel Pona, ofício número 017-2019. Vitórias Espírito Santo, 15 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente, com muita honra, comunico a vossa excelência e demais vereadores, que estou exercendo o cargo eletivo de deputado estadual, comprometido em desempenhar o mandato, com muita responsabilidade, focado nas ações governamentais voltadas para a agricultura, a agricultura, a cultura, a saúde, educação e o turismo, e segurança pública e de comunicações. Coloco-me à disposição, juntamente com toda a minha equipe de assessores, no gabinete número 806, na Assembleia Legislativa, para colaborar com vossas excelências, no encaminhamento de projetos e solicitações ao governo do Estado, receber sugestões e opiniões que possam contribuir para o desenvolvimento deste município e do Estado do Espírito Santo, com elevada apreço e distinta consideração. Firmamos-nos, atenciosamente, deputado estadual, Adilson Espíndola. Santa Maria de Getibá, 25 de fevereiro de 2019. Oficio número 119, barra 2019. Ao excelentíssimo senhor Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá. Assunto. Devolução do projeto de lei número 006, barra 2019. Senhor presidente, venho por meio do presente solicitar a devolução do projeto de lei reverencionado, que trata da mudança do valor base da referência ao pagamento adicional de insalubridade dos servidores públicos municipais. O pedido de devolução, ora apresentado, busca atender a solicitação de partes dos vereadores, que se manifestaram no sentido de que o chefe do executivo municipal solicitasse a devolução do apontado projeto de lei, a fim de promover melhores análises. Sem mais para o presente, aproveito a oportunidade para elevar protestos de estima e consideração. Atenciosamente, prefeito municipal, Hilário Repk. Encaminho os projetos de lei para as comissões permanentes para dar exames pareceres. Não tem nenhum vereador escrito no pequeno expediente. Temos três vereadores escritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador no grande expediente, Arlindo Repk. Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, vereador, Elmar Francisco Tom, à mesa, meus colegas vereadores e vereadora, as pessoas aqui presentes, funcionários dessa Casa, funcionários do Executivo, pessoas que nós acompanhando na Rádio Pomerana, os internautas. Estou me lembrando, semana passada nós estávamos com a casa cheia aqui. Que bonito, não é, doutor Luiz meu? Quando as pessoas nos prestigiam e vêem o trabalho do vereador. Então, a gente fica feliz por isso, mas nem sempre pode também vir aqui. Quero aqui também parabenizar nossos dois deputados, nosso município, que em pouco tempo, doutor Luiz e senhores vereadores, realmente já mostraram as caras, fazendo algumas indicações ao governo do Estado, o que nós não tínhamos. Isso é bom que a gente tem dois, um vai querer apresentar mais do que o outro. eu vi uma Jéssica, apresentou quatro indicações na primeira sessão. Talvez o que ele não fez em quatro anos passados. Pelo menos aqui não veio. E assim o Adilson também está conseguindo. Claro que são indicações, não quer dizer projetos, que vai ser feito. Mas precisamos realmente que os deputados e o governo do Estado acreditem mais, investem mais, principalmente na área de segurança, no nosso Santa Maria de Getibá. Esse município cresce dia a dia com muitos trabalhadores. Mas também temos pessoas no meio aqui, ou aparecem, para colocar. Nós temos aqui também o nosso sargento, que sabe muito bem, o sargento Rogério Schreda, lá do nosso bairro de São Luiz, o que é a segurança do nosso município. O que me traz aqui mais uma vez, vereadores, vocês lembram, ano passado, quando nós fizemos aqui um ofício, os três vereadores encaminhamos para Brasília, para os nossos dez deputados federais. Eu dei essa ideia e o Adilson levou, sobre a Previdência, quando vinha aquela reforma da nossa Previdência. E não foi aprovado no ano passado. Então nós mandamos para cada deputado federal, nós três assinamos, pedindo que olhasse com carinho, porque o que nós estávamos vendo, muita gente ia ser prejudicada, principalmente os nossos colonos, que parece que eles estão achando um remédio, que eu diria, que quem se aposenta com 60, passa para 65. Porque ninguém vai viver mais cinco anos, então, em breve, a média de idade do ser humano. Isso não existe. Então, o rombo lá, que eles falam, não. Lá não teve rombo, lá teve roubo. E quem roubou a Previdência lá, não foi o trabalhador, não. O trabalhador rural, nem o empregado, não. Quem roubou foi outras pessoas. Essas que têm que pagar por isso. E não o trabalhador. Vocês imaginem agora esse projeto estar lá novamente. Eu vi um vídeo do Bolsonaro, no Piauí, e alguns funcionários que estão no Grupo Bios também, onde ele disse, ano passado, que seria vergonhoso o que o Temer estava fazendo de botar a idade média para se aposentar daquela forma. Agora, eu estou vendo que o presidente está mandando, ou talvez até pior, que ali tinha 21 anos para chegar nessa idade. Agora não. Esse projeto é 12 anos. Até 2.028, me parece, 10 anos. Aí a idade média vai subir para isso aí. Então, gente, vamos olhar isso aí com carinho. O trabalhador. Você imagina um professor precisar trabalhar 5 anos a mais, uma professora. O trabalhador rural, 65 anos. Não é logo, imediato. Daqui a 10 anos. A mulher que se aposenta com 55, ela vai se aposentar com 62. Então, eu peço, presidente, vamos pensar novamente, vamos fazer um ofício, uma nota de repúdio, nós, todos vereadores, e quem for preparar para Brasília, se Deus permitir, dia 19, eu vou, mas o Clóvis, nós vamos entregar para cada deputado, cada senador do nosso Estado, para olhar com carinho. Não faça isso assim, de qualquer maneira. Alguma coisa tem que ser feita, sim. Eu vejo realmente que tem que ser feita. Eu vejo muita gente recebendo, que talvez nem merecia, não, que outras poderiam estar recebendo, e eles, não. Assim, por invalidez, algumas pessoas, alguma coisa assim. Então, eu peço, nós, vereadores, temos que olhar isso. Eu sou aposentado, talvez eu não dependo disso, mas eu tenho que pensar no futuro dos nossos jovens, principalmente do nosso país. Então, eu faço esse apelo, vereadores, vamos pensar. Essa reforma tem que acontecer, sim. Mas o rombo, o roubo que teve lá, não foi o trabalhador que fez aquilo lá, não. Foi outras pessoas. E não adianta mudar de partido, vereadores, a pessoa é a mesma. Eu não estou aqui defendendo partido nenhum. Eu sou do PDT. Lá também tem pessoas corruptas, no PDT. Da mesma forma, são em outros partidos. É o homem que faz isso, não é o partido. Todo mundo, nós sabemos disso. A gente vota, muitas vezes, campeão, mas não sabe no coração de cada um que tem lá, principalmente, deputados, senadores e presidentes. Eles podem olhar ali, que lá nesse projeto, não está o judiciário. Aqui está, até a polícia não está lá, Rogério. A polícia militar, a polícia no geral. Lá só está realmente o trabalho, o menor, como se diz, que menos ganha. Não estou dizendo que eles ganham muito. Mas eu acho que tem que ganhar no geral. Outra coisa aqui, senhores vereadores. Talvez aquele requerimento que eu fiz aqui, de áreas e do relatório dos carros, talvez vão pensar assim, não, isso é perseguição ao ex-presidente. Não. Primeiro que é um direito de cada vereador nós fazermos isso. Isso não estou dizendo aqui o que vai acontecer em Goiama. A gente já olhou alguma coisa, analisou, e vamos perguntar, se for preciso, ao Adilson, ao doutor Edmil, o que pode ter acontecido ali, que a gente vê que não está correto, alguma coisa aconteceu. Mas eu aprendi isso muito com o ex-presidente Adilson. Adilson falava muito de transparência. Então, nós temos que ser transparentes. Mas, para isso, nós temos o portal da Câmara também, que ali já mostra tudo. Qualquer cidadão do nosso município pode olhar o trabalho do vereador, pode olhar os custos dessa Casa de Lei, também do Executivo. Então, para isso, tem já todo esse portal, que é uma transparência dessa Casa de Lei, tem no nosso município. E aqui de Santa Maria sempre teve de parabéns. Sempre teve transparência aqui. Então, é isso. Eu aprendi isso muito com a Adilson. Mas não vou ser igual o presidente. Não, seu presidente. Naquela época, o presidente, muitas vezes, ele me fez uma, uma vez, o senhor estava junto e o colega Joel também. Mas eu acredito que vocês foram incentivados para ir junto. Aquela vez que ele foi filmar a secretaria no qual eu trabalhava. Era um direito dele. Eu acho que ele estava ali verificando o que estava acontecendo. O ruim que ele foi, justamente, que ele sabia que eu não estava almoçando, que eu estava fora dali almoçando, que era 11 horas, e voltava 12h30. Então, ele fez a filmagem de máquina, para quem não está aqui, o presidente da época, não era o presidente, o presidente era Irilar Benico. Mas quem fez foi a Adilson Espinda, do pátio de máquina. Aí ele abriu uma CPI, quanto à secretaria do interior, naquela época, e, graças a alguns vereadores, que olharam aquele carinho, que isso acontece, os vereadores. Nunca uma prefeitura tenha todo equipamento no pátio. Sempre tem equipamento quebrado. Desde o governo do Remar Potratis até o governo do Hilário hoje. Isso sempre tem e não tem como. Você tem máquina quebrada, muitas vezes fica lá no mato, não tem como você buscar. Isso acontece. Principalmente em patrimônio público, que não é se faz de um dia para o outro, que tem que fazer licitação e compra de peça. Me lembro que o Jean, era o relator disso aí, ele reconheceu, viu ali que realmente não tinha nada de errado. Então, ele votou, não deu, o relatório dele foi preenchido, desfavorava a CPI na época. Então, desse jeito sou eu. Da mesma forma, senhor presidente, eu estava lembrando aqui, quando eu citei esse dia, quando eu tirei meu nome das comissões, quando eu fui presidente por duas vezes, as comissões, eu me lembro muito bem, nós fomos escolhidos entre todos nós. Todos nós. Você estava junto? Não sei quem mais que estava, o Hilário Benin, que estava junto. Da mesma forma. Quando o Adilson ganhou, ele já fez as comissões sozinho. Nessa vez, V. Exª juntou os vereadores que votaram na sua chapa, também foi feito assim. Então, por isso que talvez eu e Clóvis, a gente foi assim, colocado bem lá atrás, como se diz, a última comissão de menos importância, quase, do município, ou usada, como membro. Então, eu retirei meu nome, Clóvis retirou o nome dele, mas a gente soube ali que teve pressão, nem do tanto presidente. Eu fiquei assim, triste, Hilário Benin, Hilário, com você, que você que foi um que bateu o pé, que eu não poderia estar como relator. Isso, quem me disse, assim, um dos seis que estavam ali, você foi um que bateu o pé, que eu e o Clóvis. Então, infelizmente, você pensou dessa forma, e eu não, vamos deixar para você, não fico zangado com você por causa disso, não. Mas, eu admiro, foi eu, Hilário, como vereador, que sofri com a Adilson, talvez dois anos, porque eu votei para você, na época, como presidente. Foi o único que votou em você, porque eu tinha um compromisso com você, tinha falado. Então, a gente, fica triste como com os vereadores, faz uma coisa dessa, quanto com o próprio colega. Eu, para mim, aqui são 12 colegas que eu tenho. Não importa o partido, não importa onde foi eleito, eu estou aqui para defender o povo de Santa Maria de Getibá. E vocês, eu acho que pensam a mesma coisa. Nós não podemos pensar em benefício próprio. Pensem em povo de Santa Maria de Getibá, que é um povo trabalhador. Obrigado. convido a próxima vereadora, Selene Jasper, oradora escrita no grande expediente. Quero cumprimentar o presidente, Elmar Francisco Tão, toda a mesa diretora, todos os meus colegas vereadores. Também cumprimento todos os funcionários dessa Casa de Lei, e os que estão aqui assistindo, e também os internautas que estão nos ouvindo. Quero dizer que, semana passada, a nossa casa estava cheia por causa de um projeto de lei que estava aqui nessa casa. Mas não ainda estava em votação, mas estava em discussão já sobre a insolubridade. Hoje o prefeito protocolou e retirou esse processo, 6 de 2019. Foram vários vereadores que pediram para ele ser retirado, mas ele o retirou e me falou que iria fazer as suas adequações. Eu só quero dizer aqui que eu espero que o prefeito faça as suas adequações e volte ele de novo, novamente. Vamos analisar ele. Vamos ver o que vai mudar. e colocar a minha posição que eu falei semana passada, continuo com a minha afirmação que vou sempre defender a igualdade. A igualdade para todos. Um funcionário não é mais que o outro, porque insalubridade não é salário, é pelo ambiente que ele trabalha. Então, se é no ambiente que ele trabalha, junto com o profissional que recebe um salário menor, não é justo. Eu estou defendendo aqui o que é justo. É a minha posição e vai ser minha posição. Porque, se eu não me engano, nessa Casa de Leis, também teve um projeto de lei aqui que reduziu o salário dos nossos funcionários aqui dessa Casa de Lei. Porque a folha estava muito alta. Então, também teve redução de salário aqui nessa Casa de Leis. E, assim, os funcionários também me falaram que eles não se desmotivaram em trabalhar. Continuaram fazendo suas atividades, exercendo suas atividades que precisavam de exercer aqui. Então, às vezes, as coisas são necessárias se fazer. Para a economia do município. E, com isso, parece que se economizou muito aqui nessa Casa de Leis. Então, assim, eu defendo, vou sempre defender o que eu acho que é... Não, o que eu acho, não. O que eu tenho certeza que é justo para todos. Então, era o meu esclarecimento hoje aqui. Convido o próximo orador escrito no grande expediente, vereador Joel Ponat. Cumprimento o presidente Omar Francisco Tom, primeiro-secretário Álvaro Roberto Gonçalves, vice-presidente Valdivino Mantos, e os demais vereadores, a vereadora. Aqui o público que presente. Doutor Lismil, nosso advogado, nosso amigo Rogério Gireyder. Prazer em tê-lo aqui. E agradecer pelo seu trabalho com a sua equipe que você vem fazendo aqui em Santa Maria de Itibá. De dar os parabéns mesmo, não por sua presença aqui, mas você merece mesmo, com a pouca polícia que vocês têm aqui em Santa Maria. E mesmo assim, vocês estão dando conta dos... Ele vem aqui para Santa Maria, traficando drogas e fazendo furtos no nosso município. Eu sei que vocês não dão conta 100%, mas vocês também não têm como se dividir mais. Mas vocês estão de parabéns. Eu acredito que o nosso governador, Renato Casagrani, em breve, vai colocar mais polícia amêndo aqui em Santa Maria, para vocês dividirem melhor as equipes e fazerem um trabalho bem melhor. Mas, mesmo assim, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu só quero falar aqui, presidente e demais vereadores, eu tive a solicitação de um quebra-mola elevado em São Luís, pelo nosso amigo Lorival Chacó, e mais pessoas que estavam ali e conversaram comigo, então acho que eles conversaram até com o prefeito sobre isso, fazer um quebra-mola elevado em frente a ginásio de esporte, onde fica a casa dele. Não por causa da casa dele, mas ele falou, eu não quero ver uma criança ser atropelada aqui, ou uma pessoa, quando tem futebol lá na quadra, quando as pessoas saem, e se sabe que sempre tem uns motoqueiros na xerele, que não tem o respeito, quando as crianças estão lá, muitas crianças que trafegam ali, que andam a pé ali, e aquela rua não é muito larga, é uma rua estreita, e muitas vezes tem até carro estacionado, e as pessoas passam ali, e tem um quebra-mola elevado em frente à escola, que é muito, muito legal, e precisava fazer uma aqui embaixo, em frente à casa do Lorival, perto da ponte ali, para que reducisse a velocidade lá, e não aconteça acidente. Sim. Na verdade, o Sigmar Schwanz, que está nessa área, ele já, um dia já disse isso aqui, que ali vai se fazer esse quebra-mola. Até porque ali vêm as crianças das escolas, e vai ali na quadra, muitas vezes fazer seus trabalhos, suas atividades ali, ali é a travessia. Ali tem um quebra-molazinho, mas é um quebra-molazinho que quase não é nada. Então tem que fazer um quebra-mola, desse que você está falando, é igual aquilo que tem aqui em cima na Igreja Luterana, aquilo bem elevado, que ninguém vai conseguir passar tão rápido por cima, se a gente tem uma moto, que não respeita o quebra-mola simples. Então eu acho que já é tarde ali, já era para ter feito um quebra-mola ali já há muito tempo, onde você está ali dizendo, colega. Obrigado. Vereador Joel, me permite a parte. Eu já tenho indicação daquele quebra-mola ali, e também o calçadão que vem da escola de São Luís, até para atravessar a quadra. Então essa indicação já tem feito muito tempo, ano passado eu fiz ela, e até agora não foi feito esse quebra-mola ainda. Vou até cobrar do SICMAR, para ver se adianta isso aí para fazer. Porque teve até um problema, que eu acho que até o Ministério Público não sei o que deu lá, que eles estavam fazendo a calçada cidadã, e aí eles não autorizaram isso a continuar, agora resolveram esse problema. Eu só queria deixar isso esclarecido. Joel, você me permite a parte também? Sim, senhor. Eu queria também reforçar, aproveitando que vocês estão falando de quebra-mola, é muito importante aquela quebra-mola lá que você está pedindo, mas tem mais um lugar que também é muito necessário. Lá na entrada, lá no Aline de Schulz, no posto, porque lá é um risco para todo mundo, as pessoas que trafegam a pé lá, ou de moto, de bicicleta, as pessoas, é muito complicado. Então já tem muito tempo pedido essa quebra-mola. Eu também gostaria se fosse feita lá uma faixa elevada, naquele lugar. Porque é uma faixa de pedestre, então aproveita e faz a quebra-mola, ninguém não corre em cima da quebra-mola daquele. Mas fazer esse quebra-mola redondinho, o pessoal de moto não respeita. Então uma faixa elevada, todo mundo respeita, então isso é muito bom também, reforçar também daquele quebra-mola lá do posto manancial. E também gostaria de pedir ao secretário, eu não me inscrevi hoje, Joel, não sei se você não puxou o assunto, mas aquele trecho de estrada, dado até no Augustinho Reis, o nosso amigo cadeirante, rapaz, aquele está complicado. O Joel, aquele é uma poeira, aquele é buraco, aquele anda de cadeirinha, ele muitas vezes não consegue descer, está no posto, ele sempre costuma descer, até chegar no posto, bater um papo com o pessoal, os amigos dele, mas está muito buracado, não dá para andar de cadeira de roda, não. Então já quero também fazer o pedido para o secretário, que analisa também aquele trechinho, se não conseguir fazer asfalto, faz pelo menos revisão por enquanto, depois, mais para frente, bota uns bloquetes lá para melhorar, é pouca coisa, então dá para resolver. Muito obrigado pela parte. Aquele trecho do asfalto, que está muito buracado, ali do posto manancial, o prefeito falou, semana retrasada, como é que ele ia tampar, eu achava que tinha até feito aquela parte, mas eu não sei, talvez houve algum problema de buscar o asfalto, muitas vezes as empresas não têm o asfalto lá, na hora para que eles se entregassem. Sobre os quebra-mola, eu sou até uma pessoa que sou meio contra quebra-mola, eu acho que quebra-mola, para mim tem que ser quebra-mola, aqueles quebra-mola elevados. Aqueles outros, igual nós temos em Ripos Mousa, aqui em Belém, lá em frente à Minas Siasa, a gente passa com um carro pequeno, até que dá para quebrar, agora passa em cima daquilo ali com o caminhão lotado, como que aquilo machuca o caminhão. Então, eu acho que nós devemos fazer quebra-molas, mas tendo o padrão da lei, porque tem um padrão onde você tem que fazer, não fazer de qualquer maneira, quem faz os quebra-molas tem que ter um padrão de altura, de largura, que tem aquilo, não ir lá fazer de qualquer maneira, igual Belém, na época, os carros ficavam agarrados em cima, depois eles precisaram ir lá e refazer, colocar a massa do lado, para que isso fique muito alto, e muito... Tem que ser uma coisa mais bem feita, desses quebra-molas que eles fizerem para mim, tem que acabar com esses que nós temos aqui, fazer aquelas elevadas. Eu sei que está um pouquinho mais caro, mas compensa, é uma coisa totalmente diferente, e ninguém reclama daquilo ali também. Obrigado, senhores vereadores. Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, e abrimos o espaço para oradores escritos na tribuna livre. Convidamos o senhor Wesley Mutz Falk, enfermeiro efetivo deste município, assunto, pagamento de adicional de insalubridade. Você tem dez minutos. Boa noite, excelentíssimos senhores nobres vereadores, cumprimento o presidente dessas casas de leis, o senhor doutor Omar, e Hilário Bening, nosso vereador que também nos recebe nas festas, nos trata tão bem. Em seu nome, eu cumprimento todos os demais vereadores, todos aqui presentes, colegas de trabalho, funcionários públicos, todos que nos acompanham pela rádio, pela internet, ou demais canais de comunicação. Primeiramente, eu tenho que agradecer a todo o apoio que a gente recebeu semana passada, nós, como funcionários, nos sentimos honrados pelas defesas que foram feitas à nossa classe aqui. E, assim, a gente vem, como... Há poucos dias eu estive aqui também defendendo o direito dos nossos pacientes com transtorno mental, não sei se todos lembram, eu trabalho atualmente no CAPES, eu sou enfermeiro há 11 anos no município, já rodei vários setores da saúde, atualmente estou no CAPES, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Então, como eu vim defender os pacientes aqueles dias, os direitos que estavam sendo atacados, hoje eu vim para defender os nossos direitos. Nós, enquanto funcionários, também nos sentimos atacados em mexer em um direito já adquirido nosso. E, assim, eu não posso deixar de manifestar a nossa tristeza com isso. Procurei até outras palavras, indignação, mas o sentimento é exatamente esse, é tristeza. Nós não queríamos estar aqui, a gente estava conversando antes, teve gente que desmarcou pacientes, teve gente que deixou de fazer outras coisas para estar aqui hoje, para defender esse direito. que, como eu falei, já estava adquirido, já estava estabilizado. E todos nós sabemos muito bem o que acontece. Quem acompanha noticiários esportivos, como nosso amigo Álvaro, que eu sei, campeão da Taça Guanabara, sabe muito bem o que acontece com o time quando você mexe com questão salarial. Deixa de pagar o que foi combinado. O rendimento é nisto, sempre vai cair. Nós somos seres humanos, todo mundo sabe disso, então, não tem... É natural essa questão. Nós, funcionários públicos, nos deparamos dia após dia com as piores mazelas, as maiores dificuldades dos nossos munícipes. Eu, como enfermeiro, trabalho na saúde, mas cada um vai ter a sua especificidade. A gente trabalha ali, com todos os problemas que imaginamos. Ninguém vai chegar para a gente para contar coisa boa. Ninguém chega para a gente estou bem, estou feliz. Não. A gente só chega às piores mazelas que podem ter. E a gente, eu posso afirmar isso sem medo, a grande maioria faz de tudo, além do possível, às vezes, para tratar essa pessoa bem e tentar resolver esse problema. Então, a gente, só para citar alguns exemplos, hoje o doutor Ticiano não está aqui, semana passada ele estava. Eu e ele, a gente trabalhou por anos no programa de rancenise. Rancenise, para quem não conhece, é o que é chamado de lepra no restante do mundo, só no Brasil que existe essa nomenclatura. E são aqueles pacientes que a Bíblia traz as histórias, que eram pacientes que tinham que ser isolados da sociedade, eles não podiam conviver em sociedade. Eles andavam com um sininho no pescoço porque eram os leprosos, ninguém podia chegar perto porque é uma doença altamente contagiosa, se contar pelo ar. Então, eu trabalhei anos nesse programa, hoje é uma outra enfermeira que está, mas a gente examinava esses pacientes de cima e embaixo, examinava as feridas, as mucosas, boca, nariz, e a gente tem que fazer isso, é a nossa função, e a gente faz com muita satisfação, com muito orgulho. Outro exemplo, o programa de tuberculose que acontece no município. Tuberculose também é uma doença contagiosa, se contrai também pelo ar, através de bacilos. E nós temos uma meta anual de se fazer exames de baciloscopia, que é o exame dois carros, aquele catarro mesmo que está lá no fundo. A gente tem que orientar o paciente, coletar esse material, levar para o laboratório. Só a Regiane, também a Regiane não pode estar aqui hoje por causa de uma cirurgia, ela é nossa técnica de laboratório, só ela faz mais de mil exames desse por ano. Então, são atividades muito difíceis de ser feitas, perigosas mesmo. Se você contrai esse bacilo, você está doente, e tem que fazer um tratamento de, no mínimo, seis meses. Um último exemplo aqui, eu poderia ficar citando vários aqui, vários setores, cada um com as suas questões. Atualmente, a gente está trabalhando no CAPS. Temos a psicóloga aqui também, Daniele, que trabalha lá. No CAPS, a gente trabalha basicamente com pacientes com transtornos mentais graves, questões de alcoolismo, drogas, viciados. Então, a gente está todo dia com pacientes ali que podem ter surtos psicóticos, esses surtos que a gente acompanha, que o cara quebra tudo, bate. E, enfim, pacientes com crises e suicidas também. Está ali, para ele tudo perder o sentido, não tem mais. Então, a gente está sob esse risco o tempo todo. Como eu falei, a gente poderia citar vários aqui, e ficar a hora citando várias atividades que outros colegas desempenham. E, se não bastasse esse desgaste, que já é natural das nossas atribuições, das nossas profissões, a gente é surpreendido com uma notícia dessa. Olha, estão querendo mexer no salário de vocês. Estão querendo mexer no direito de vocês. Então, isso é muito desgastante, isso é muito chato ter que vir aqui, a gente se expor, a gente sabe que não é legal isso para a gente. Mas a questão é essa. Quem não fica desanimado com uma notícia dessa? Até na Bíblia, a gente tem relatos desse, a parábola dos trabalhadores da vinha, que fica lá em Mateus, acho que todos conhecem. O patrão sai procurando trabalhadores durante todo o dia, no final ele paga o salário que foi combinado, para quem esteve lá, e os outros querem questionar, porque eu trabalhei mais, menos, não. O que foi combinado, entre outros ensinamentos, essa parábola deixa isso bem claro. O que foi combinado é o que tem que ser pago. Mas, assim, tudo isso deixa a gente triste, mas o que deixa mais triste, mais indignado nessa questão toda, foi a estratégia que foi utilizada. um movimento orquestrado, para colocar a gente, próprios colegas de trabalho funcionários, um contra o outro. Como se um grupo de trabalhadores, como se um grupo de trabalhadores fosse responsável por vários outros não terem um salário acontento. não é, não somos responsáveis por isso, nós somos uma equipe, estamos no mesmo barco, tentar criar esse clima hostil entre funcionários é uma estratégia covarde, de enfraquecer a tão fragilizada já a classe de funcionários públicos. tão fragilizada, tão injustiçada, tão adoecida. Vários colegas nossos estão adoecidos, e isso é só mais uma uma pá de areia em cima, para prejudicar ainda mais essa estima dos funcionários públicos, que automaticamente vai afetar os serviços oferecidos aos nossos munícipes. Se a preocupação real é melhorar o salário de quem ganha menos, vamos investir na reformulação do plano de cargos e salários. Nós temos trabalhadores no município que o salário está lá, menos de um salário mínimo, tem que se complementar. O próprio nome já diz, salário mínimo é o mínimo que a pessoa recebe para ter uma dignidade mínima. Então, se a intenção é melhorar o salário, vamos investir onde tem que ser investido, tem que melhorar isso. Uma questão que a Selene falou aqui, que tem que receber iguais, porque trabalha no mesmo ambiente. Adicional de insalubridade não é referente ao ambiente. Adicional de insalubridade se refere à atribuição, à atividade que o funcionário exerce. A gente pode trabalhar no mesmo ambiente, exercendo atividades diferentes. Então, não é referente ao ambiente. A gente pode ter no mesmo ambiente, por exemplo, o dentista, que está ali em contato direto com a mucosa, com sangue, com saliva, com tudo voando ali, literalmente, na cara dele, e ter outra pessoa do lado que não tem contato com esse tipo de risco biológico. Então, não é o ambiente que define isso. E, portanto, não são iguais também essas atribuições. Mas, assim... O que você me diz, eu, na minha opinião, eu sei que estou sendo muito sacrificado pelos meus colegas aqui, muito, e você, não tem problema. Não tem problema. Mas, na minha opinião, o dentista e o auxiliar de dentista, o auxiliar de dentista que está sentado do lado do paciente também, ele também suga lá, ele também corre o risco. Ele também corre o risco. Entendeu? Então, para isso, o dentista recebe os seus 40%, que ele tem um índice mais alto de contaminação, e, para isso, o auxiliar recebe 20%. Por isso, tem a porcentagem da insalubridade já que diz que um recebe mais que o outro, porque, se ele tem mais contato, ele já vai receber 40%. E o que tem menos vai receber 20%. Então, é isso que acontece. É por isso que eu estou defendendo a igualdade. A igualdade à vida do ser humano, para mim, é de todos iguais. Prosseguindo a questão, então, dessa reformulação, outro exemplo gritante que a gente tem no nosso quadro, nós temos vários cargos que estão totalmente desatualizados. Um maior exemplo disso é o cargo de auxiliar de enfermagem, por exemplo. Há anos, há décadas, para ser, não existe mais esse curso de auxiliar de enfermagem. Todos os nossos colegas que estão neste cargo aqui no município fizeram o curso de técnico de enfermagem, que é um curso longo, caro, pesado, em média de três anos, ou seja, são três anos sacrificando finais de semana, noites de sono, momentos preciosos com a família, trabalhadores altamente qualificados, que são obrigados a se submeter ao cargo bem abaixo de suas qualificações, porque não existe processo para o técnico de enfermagem. Então, assim, são responsabilidades enormes, mexem com curativos, injeções, medicamentos, e o salário é muito abaixo do que a lei, a própria lei dos conselhos de enfermagem regem. Então, deveria haver uma readequação. Então, se existe essa preocupação mesmo com o salário, vamos readequar os cargos e salários, essa questão que você falou, de um ganhar 20, outro 40, o profissional competente para fazer essa avaliação é um médico especializado em medicina do trabalho. Então, é ela que vai determinar, que vai ditar qual é a atribuição, que não é o cargo em si, é qual a atribuição. Então, por isso que eu falei, a atribuição do dentista é de 40 e do auxiliar é de 20, porque o dentista tem um contato maior do que do auxiliar. Então, por isso que já tem a diferença. A questão dos auxiliares de enfermagem, que eu também falei semana passada aqui, na sexta-feira, eu já estive reunido aqui, nessa Casa de Leis, com o secretário Gazinho, secretário de administração, com todos os auxiliares de enfermagem, já reivindicando essa equiparação, esse direito que eles têm. Então, eu acho que eles devem ter protocolado hoje, que vai gerar um processo, para a gente valorizar essa categoria dos auxiliares de enfermagem, que realmente recebem um salário, que eles, pela diferença, porque para uma equipe de estratégia da saúde funcionar, precisa do auxiliar de enfermagem, e o salário dele é muito inferior do que ele merece, por tudo que ele faz dentro da unidade de saúde. Então, assim, já estamos também, estou com eles, e eu não sou efetiva, eu exerci a profissão auxiliar de enfermagem, mas com desvio de função, que eu sou efetiva como atendente, de ambulatório, mas falei com eles, estou com eles, e vou também ajudar eles a conquistar esse direito que eles têm. Já está em andamento, já. Excelente, Selene. Exatamente isso que eu queria falar. Você quer melhorar, você quer ajudar uma classe, lute pelos direitos, mas sem atacar os direitos dos outros. É de parabéns. Eu acho que você está corretíssimo, esse cargo já devia ter sido extinto. Há 20 anos que eu estou nessa área, eu já ouço que não existiria mais. Então, esse é o caminho. Vamos lutar pelos direitos, mas sem atacar quem já conquistou. Porque, senão, é desanimador, é frustrante. Como eu falei, depois de um dia de trabalho, várias atividades, que a gente viu que não é igual, não existe essa função, cada um está em uma atribuição que não é igual à outra. Então, não existe, infelizmente, não pode ser igual, porque são responsabilidades diferentes. Mas, cada um vai defender, claro, o que eu achar, mas o que eu defendo aqui, o aumento real, que eu falei semana passada, para todos os funcionários, porque não para uma classe, com certeza, é muito bom, entendeu? Quando se foi votado, foi uma classe só que trabalha na área insalubre, que teve esse aumento. Mas todos os funcionários também. Então, se eu trabalho em uma área insalubre e vou adquirir uma doença lá, eu não vou receber essa insalubridade se eu precisar de me afastar do trabalho. Eu preciso de receber um salário digno. É isso que eu vou ajudar e defender todos aqui, todos os funcionários da prefeitura. É um salário digno, porque se eu me contaminar lá, aonde que eu trabalho, porque eu tenho direito de insalubridade, mas se eu precisar de me afastar dele por um período, seja lá cinco, seis meses, um ano, eu não vou mais receber insalubridade. Eu vou ter que me sustentar com o salário que eu estou recebendo. Então, eu defendo aqui o salário, o aumento real do salário. Então, essa foi uma estratégia que nos deixou muito tristes também, de tentar convencer de que o adicional de insalubridade pode melhorar o salário do servidor. O que melhora o salário é a reformulação de planos de cargos de salários e aumento real. Esse adicional, como o próprio nome diz, é um adicional, ele vai ser cortado assim que a pessoa sair daquela função, daquela atribuição. Até mesmo, no caso da pessoa adoecer, ele não vai ter mais isso. Licença maternidade, aposentadoria, vai ser cortado. Então, não pode ser exposto isso como melhorar o salário. Então, assim, humildemente, eu venho a essa Casa de Leis solicitar, fazer esse apelo aos novos vereadores, que já nos defenderam em outras questões, de que, no fundo, no fundo, resumindo, a gente só quer trabalhar em paz. A gente quer desenvolver nossas atividades, a gente quer prestar um bom serviço ao cidadão. Isso, todos nós fizemos um juramento nas nossas profissões. Só que, para trabalhar em paz, a gente tem que ter essa tranquilidade de que não, toda hora a gente vai ter um... Toda semana a gente vai ter que estar aqui, com o direito de sendo atacado, sempre nessa tensão, sem fazer nossos planejamentos financeiros corretamente, porque a gente não sabe se mês que vem ou não. Então, o que a gente quer pedir é isso. Rejeita esse projeto de lei, não é legal da forma que está, querem adquirir outros direitos, ótimos, vamos lutar, mas vamos parar de atacar quem já conquistou, quem está recebendo. Senão, é muito frustrante isso. Cobrem da administração uma reformulação desse plano de cargos e salários, principalmente níveis fundamentais e médios, que estão muito desatualizados. Como eu falei, existem cargos com salário abaixo de um salário mínimo, então, isso é gritante, isso é urgente para um município tão pungente como o nosso, que está em mídia, toda hora destacando na produção, na arrecadação, então, principalmente os nossos ensinos fundamentais e médios, nossos braçais, nossos auxiliares. Vamos lutar por essas classes, vamos reformular isso. nós só queremos isso, que nossos direitos conquistados até aqui sejam respeitados. E, como eu falei, a questão, vamos lutar, então, para deixar esses cargos que estão desatualizados. E, assim, se nem outra questão, se existe alguma questão com alguma classe específica, com algum profissional, não permita que isso afete todos os outros trabalhadores. tem muita gente trabalhando, recebendo isso, que talvez tenha uma influência de uma classe, que você talvez não está muito satisfeita, não goste, que isso não atrapalhe todos. Eu defendo a classe inteira, de todos os funcionários e a igualdade. A igualdade do maior, que tem um nível superior, até o catador de lixo. Eu só estou defendendo a igualdade para todos. Essa é a minha opinião. a igualdade para todos. Insalubridade, a área que eu trabalho, para mim, na minha opinião, é o risco igual para todos. Então, é isso que eu só estou defendendo. Então, mas, como eu falei, as atribuições não são iguais, as responsabilidades não são iguais. A gente tem várias atividades, várias atribuições, e cada uma dessas, o profissional que tem essa competência para avaliar é um médico especializado em medicina do trabalho. É por isso que existe os 40, os 20 e os 10%, mas em cima de um salário igual para todos. Alguém quer? Pois não, Álvaro? Não há possibilidade de alguém de vocês participar desse novo projeto, não, na discussão? Para ninguém sair perdendo? Pois é, Álvaro, como eu falei, a gente foi surpreendido com essa notícia, uma coisa que pegou todo mundo literalmente em calças curtas, e, como eu falei, depois de um dia de trabalho, você receber uma notícia dessa é muito desanimador. É uma falta de reconhecimento, uma falta de até de humanidade, vamos dizer assim, você vai mexer sem falar nada, se a gente não tivesse articulado vindo semana passada aqui, a gente não sabe que fim levaria, poderia ter sido diferente. E a nossa preocupação é essa que eu falei, a gente não quer ficar aqui toda semana nessa angústia, sabendo se vai, se não vai, a gente quer trabalhar em paz, a gente quer exercer as nossas atividades, o nosso trabalho. Porque eu li aqui, o prefeito pediu o projeto de volta, e vai se fazer um novo projeto, entendeu? Mas eu acho que é interessante alguém de vocês da saúde também participar dessa discussão, como vai ser feito, entendeu? Para depois, lá na frente, ninguém sair perdendo. sim, seria, eu acho que seria muito bom, então, ter esse convite, para alguém, para partir. Obrigado. Alguns senhores querem? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Eu só quero agradecer a sua explanação, mas eu quero pedir ao prefeito com muito carinho que ninguém, eu quero que seja atingido ou atrapalhado. Porque todos merecem, mas eu sempre falo, a saúde e as pessoas do Urbano não é fácil. De manhã cedo, sete horas, a filha, muitos metros já, e as pessoas têm que ser atendidas. É como que a gente está falando, não é por causa de a quantidade de atendimento, mas é o risco que está sendo em jogo, é a insalubridade que nós estamos falando. os direitos conquistados, você sabe que às vezes demora, mas quando conseguiu, então mexer, eu acho que é muito complicado. Então, eu defendo muito, não defendo só uma classe, eu defendo a todos, mas eu quero que vai ser estudado de uma forma para nós conseguirmos também melhorar quem está com o salário defasado, para nós melhorar para todos, não tirar para uns para melhorar dos outros, mas nós temos que pensar diferente, eu acho que tem que fazer, por onde, quem merece, não tem quem já conquistou, então temos que dar valor. Muito obrigado pela palavra. Acho que assim, para fechar, eu queria deixar quase que um desabafo, a gente, nível superior, está sendo meio que crucificado, como se fôssemos o culpado das outras classes não ter. Para a gente fazer uma faculdade, a maioria de nós vai pagar um financiamento no mínimo de 20, 30 anos, financiamento dos estudos, todos nós sabemos o preço da educação no Brasil. Muitas vezes nós deixamos de comer para pagar uma xerox, uma apostila, um livro, para pagar uma impressão, e muitos pais sacrificaram muitos sonhos, quem tem filhos aqui sabe, o sonho de ver um filho formado em uma faculdade. Então, muitos pais sacrificaram sonhos para poderem chegar e formar esse filho. Então, assim, não somos vilões porque estamos com salário, isso teve uma luta, teve um concurso público, que nos, é a forma mais justa que tem de classificar ainda, então, assim, nós não somos esses vilões, nós estamos trabalhando, prestando o melhor, a maioria está, com certeza, prestando o melhor serviço que pode, dentro das condições que são disponibilizadas. Então, repetindo, a gente só quer trabalhar em paz, trabalhar tranquilo, sem essa angústia de toda semana achar que um direito está sendo atacado e que a gente tem que vir aqui a se expor. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos os vereadores. Convidamos a coordenadora do programa Formação pela Escola, Senhora Aparecida Maria das Graças Queiroz da Silva. Assunto, programa Formação pelas Escolas. Dez minutos. Eu quero cumprimentar na pessoa do presidente desta Casa de Leis, o senhor Elmar Francisco Tom, e assim eu cumprimento a todos os presentes, cumprimento aos internautas e ouvintes. Eu me chamo Aparecida, como o senhor falou, eu sou professora efetiva do município de Santa Maria de Getibá, atualmente eu estou diretora da EMEF São Sebastião e coordenadora do Programa Nacional de Formação pela Escola. Esse programa, ele tem o objetivo de trazer a todos os munícipes, no caso, Santa Maria de Getibá, e ele funciona em todo o Brasil. Ele objetiva também informar a todas as pessoas sobre os programas que são ministrados nos municípios em todo o Brasil. Nós temos o PDDE, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. Os cursistas que estarão realizando os estudos, eles vão aprender um pouco sobre como funciona esse programa. Entre outros cursos também. E o município de Santa Maria de Getibá já vem há anos, há mais de 10 anos, com esse curso, ministrando esses cursos aqui, e é aberta a toda a população. Todas as pessoas, maiores de 18 anos, eles podem participar desse curso. Esse curso é grátis, ele tem certificação, ele dura entre 45 dias a dois meses, e todos os cidadãos podem fazer. Pais, familiares, funcionários da prefeitura, e é por isso que eu estou aqui, para convidar os vereadores, a todos os funcionários da prefeitura, e a todos os munícipes, a participarem desse curso. o curso é zero, ele tem um encontro presencial, e os demais são via internet. As pessoas fazem o estudo online. E é muito importante que todos os vereadores, prefeito, vice-prefeito, os assessores, secretários, participem desses cursos, porque, pelo menos assim, mesmo tendo os outros cursos e entendimentos e estudos que vocês fazem, vocês também podem ficar mais inteirados do que ocorre, como é ministrado, todo o dinheiro que vem. Por exemplo, o programa PTE, programa de transporte escolar. Às vezes, a gente fica assim, por fora do que está ocorrendo. Alimentação escolar, entre outros cursos que são ministrados. para quem quer ser secretário escolar, tem o censo escolar, e é um período de tempo muito curto que possibilita a todos a participarem. Então, as inscrições estão abertas, é só procurar a Secretaria Municipal de Educação, possivelmente, o primeiro encontro será no dia 14 de março deste ano, as inscrições estão abertas a todas as pessoas, inclusive no site da Prefeitura também terá o informativo. Então, assim, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para o pessoal de Santa Maria de Getibá sobre esses cursos, e lembrar que os certificados são usados no processo seletivo do município, e as pessoas também não podem participar desses cursos somente porque tem um certificado, mas nós estamos em busca de conhecimentos também. eu quero agradecer a oportunidade. Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 8, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá do Estado de Bricão, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, o projeto de lei número 8, barra 2019, que dispõe sobre a revogação da lei municipal 1.298, barra 2010, de 14 de dezembro de 2010, que aprovou gratificação para representantes de administração para acompanhamento e fiscalização de obras, serviços, de autoria do prefeito municipal. conclução, o projeto de lei está amparado pela legislação vigente, visa dar revogação formal referida e, pois, esse é, nem chegou a ser aplicada. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Ação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Beninck, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9, barra 2018. Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada, Estado de Pedro Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Aparecer, projeto de lei número 9, barra 2019, que autoriza o município de adquirir este caso típico pomerano de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o projeto de lei está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quando, ao mérito do projeto, também não possui nenhuma inconstitucionalidade. Porém, é de decisão de nobres vereadores e aprovação ou não do referido projeto. Desta forma, colocamos o projeto para discussão em plenária. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2019. Presidente, Selene Jássio Favarava, relator, Erile Beninco Favarava, membro, Florentino Lausso Favarava. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Tietibá, Estado de Espírito Santo. Comissão permanente de Finanças e Orçamento, parecer o projeto de lei número 009, barra 2019, que autoriza o município a adquirir casa típica pomerana de autoridade do prefeito municipal. Conclusão, O preço da compra e venda de referida casa típica pomerana é de R$ 25 mil. As despesas correrão por conta da dotação orçamentária próprias, sendo assim, após devido análise, não encontramos irregularidades nem ilegalidades e por isso encaminhamos para o presidente submeter a votação. Plenário de Tio Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2019, presidente Adair Lurto, favorável, relator Joel Pono, favorável, membro Álvaro Roberto Gonçalves, também favorável. Convoca o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lurto, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9, barra 2019. Comissão permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer, projeto de lei número 9, barra 2019, que autoriza o município adquirir casa típica pomerana de autoria do prefeito municipal. Conclusão, cumpre esclarecer que a comissão para avaliação designada procedeu à análise do imóvel e a aquisição deverá ser formalizada por documento hábil. O projeto teve sua regular tramitação nesta casa de leis e, como não há nenhuma irregularidade, esta comissão encaminha o projeto de lei para ser discutido e votado. Plenário doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2019. Presidente, Jean Jacques Lávros, favorável, relator da Ilucro, favorável, membro Waldivino Mansky, favorável. Convoco a relator da comissão de obras e serviços para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9 barra 2019. Comissão permanente de obras e serviços públicos. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 9 de 2019 que autoriza o município a adquirir casa típica pomerana de autoria do prefeito municipal. Conclusão. A mensagem informa que, não obstante, entre tantas formas de se alcançar esta finalidade. Destaca-se a utilização de arquitetura típica pomerana, cujos traços apresentam uma matriz cultural única. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário doutor Fran Guilherme, 25 de fevereiro de 2019. Presidente Rogério Gomes, relator Selene Jastro, membro Joel Paunet. Todos favoráveis. Convoco o relator da comissão de agropecuária, silvicultura, agricultura, pesca, abastecimento e de reforma agrária. Vereador Valdivino Mantz, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9 barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Espírito Santo, Comissão permanente de agropecuária, silvicultura, agricultura, pesca, abastecimento e de reforma agrária. Parecer do projeto de lei número 009 barra 2019 que autoriza o município de adquirir casa típica pomerana de autoria do prefeito municipal. Conclusão, importante resaltar a referida casa será instalada na Praça Municipal Florencio Augusto Bergen, vez que sua estrutura atende integralmente ao enceio deste município. Ainda assim, trata-se do projeto que requer rigorosa análise e por isso encaminhamos para o presidente obmetê-la à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2019. Presidente Florentino Lavos, favorável, relator Valdivino Mantz, favorável, membro Nelson Metin, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9, barra 2019. Câmara Municipal de Santo Magistro de Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer ao projeto de lei 09, barra 2019, que autoriza o município a adquirir casa típica pomerana de autoria do prefeito municipal. Conclusão, a administração pública municipal tem se engajado no sentido de preservar e promover a cultura pomerana por meio de ações voltadas a esse objetivo. Assim, não havendo inconstitucionalidade no projeto, nos manifestamos favoráveis e encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Leonardo, doutor Floriano Guilherme, 25 de fevereiro, presidente Lari Benin, relator Nelson Metin, membro Adair Lourdes, todos três favoráveis. Convoca o relator da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública, vereador Jean Jacques Láuves, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei número 9, barra 2019, que autoriza o município a adquirir Casa Típica Pomerana de Autoridade do Prefeito Municipal. Conclusão. Em análise ao projeto de lei, concluímos que neste o mesmo não contém nenhuma ilegalidade quanto a competência é do Executivo, conforme apresentado. O projeto vem valorizar e melhorar a cultura do município. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 25 de fevereiro de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável, relator, vereador Jean Jacques Lavres, favorável, membro, vereador Hilário Beninck, favorável. Em discussão. Cumprimento o nosso presidente, Eumar Francisco Tão, cumprimento nossa vereadora, vereadores, público aqui presente, todos que nos ouvem pela internet, Rádio Pomerana. Esse projeto, na minha convicção, é de suma importância para o nosso município, porque eu sou da região alta, onde tem muitas casas típicas dessa forma, onde muitas senhores foram vendidas para o município de Minas Gerais, Vendanova, Castelo, Pedra Azul, ali tem uma área, se vocês já tiveram lá visitando Pedra Azul, vocês vão ver muitas casas dessa forma, casas daqui do nosso município de Santa Maria de Etibá, foram compradas aqui e levadas para lá, instaladas lá, e que faz maior sucesso. E muitas vezes nós não damos valor ao que nós temos de melhor no nosso município. Então, eu agradeço ao prefeito municipal Hilário por esse projeto, eu sou um amante de coisas antigas, eu adoro isso, eu comprei uma casa antiga dessa, eu estou instalando no meu terreno, e também tenho várias coisas que eu comprei, e eu queria dar a ideia ao prefeito para comprar cama antiga, guarda-louça, baú, guarda-comida, mesa, bancos de madeira, cristaleira, e outras coisas que estão sendo perdidas no nosso município. Isso é cultura, isso é do Pomerano, que veio para cá e que nós estamos perdendo. Eu acho que nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, não vão ver, não vão conhecer o que é uma casa pomerana e o que ela tem dentro dela. É todo de madeira e muitas vezes não é valorizado. Tem isso e não se valoriza. Então, eu agradeço por esse projeto. Isso aqui, talvez hoje, vocês pensam que não tem valia, mas isso é de suma importância, suma valia para o nosso município. Ainda mais se instalando na nossa praça principal. Eu acho que isso aqui é plausível e que todos os pomeranos e outros descendentes que vieram para o nosso município vão estar conhecendo. Quem não conhece vai conhecer, Mazin, vai conhecer o que é isso. E isso aqui é plausível e eu agradeço por esse projeto. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Ação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei NUMO. Projeto de Decreto Legislativo número 1 barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Edipato, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Aparecer ao projeto de lei, ao projeto de decreto número 1 barra 2019, que concede o prêmio Helena Bolsch, Jacó e da outra providência de autoria de todos os vereadores. Conclusão. Anualmente, a Câmara Municipal, juntamente com o Conselho Municipal de Direitos da Mulher, Conting, concede ao prêmio Helena Bolsch, Jacó, o qual foi instituído pela lei municipal número 2066 barra 2018. O prêmio deste ano será entregue para a senhora Selene Bergestor, muito digno e merecedora da presença e homenagem. O projeto é condicional. Desta forma, encaminhamos para o presidente colocar em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de fevereiro de 2019. Presidente, Selene Jás, favorável, relator, Elabininho, favorável, membro Florentino e Laos, favorável. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas aqui nos acompanhando, nos prestigiando, as pessoas de casa. Como eu já disse na última sessão, todo ano a gente homenageia duas mulheres do município. Mulheres que têm história, mulheres que já se dedicaram muito. E aqui nessa Casa de Leis, os três vereadores unânimos, este ano escolheram a Selene Bergestor. Realmente, parabenizo nós, todos os vereadores. Todo mundo conhece a Selene, que é a esposa do senhor Eduardo Stur. Uma pessoa muito dedicada, merecedora. Esse prêmio foi criado aqui, como já foi lido aqui, um projeto que foi apresentado pelo colega Nelson Mertink, em homenagem à mãe do Martinsinho, que é a dona Helena Bolt, ela que fez um trabalho excelente nesse município, para quem não sabe, foi uma das primeiras parteiras que teve aqui. Então, ela tem história, então, essa mulher, o projeto foi criado através do nome dela, e assim, são sempre duas mulheres homenageadas. A outra é escolhida pela, acho que pela educação, e essa outra senhora também vai ser lida aqui, eu até esqueço o nome dela, que é um nome bastante difícil, até li hoje, mas vocês vão ler lá, porque não é fácil, é? É um nome bastante difícil, eu ia ler, mas é uma pessoa merecedora também, ela é aqui do Alto São Sebastião, que é a Stoi, ela é ponate, casada com o senhor Vladimir Stoi, Berente, aliás, Berente, casada com o Vladimir Stoi, mora em próxima escola, onde a diretora aqui falou, também uma pessoa lutadora, foi dito aqui também no currículo dela, ela é benzedeira, né? Uma pessoa que benze em nome de Deus, e nós temos que acreditar tudo que é feito na palavra de Deus. Então, eu parabenizo essa casa ter criado esse projeto, e homenagear, eu sei que tem muitas pessoas, muitas mulheres, vocês sabem, como eu disse aqui, nós temos mais mulheres em Santa Maria do que homens, uma pena que a gente só tem uma mulher vereadora, e 12 homens aqui, eu acho que as mulheres deviam se dedicar mais à política, porque as mulheres, não é que são melhores, mas elas muitas vezes têm outra visão. Porque a mulher, mesmo ela não sendo política, as nossas esposas, mães principalmente, eu tenho minha mãe ainda, sofre muito com os políticos. Ela sabe, né? Minha mãe, quantas vezes ela falou, sai da política, meu filho, o risco que você corre, assim, assim, assim. Mas, eu diria, a política, para nós aqui, a maioria, é um vício, depois que está no sangue, as pessoas estão ali. Não é um vício mau, é claro que é um vício que a gente faz aqui, e se dedica à população. Quando um eleito, ele se dedica ao município, e aos munícipes do nosso município. Então, a dona Selene é merecedora, e a outra também. Então, nós, vereadores, votamos a favor já, eu vi aqui todos os favoráveis, e o meu voto é a favor. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Ação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número Projeto de Decreto Legislativo número 2, barra 2019. Câmara Municipal de Santo Amarillo de Itapato, Estado de Ação, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Apareceu o projeto de decreto número 2, barra 2019, que o conselho de prêmio Helena Boulos, Jacó, de outras providências, e todos os vereadores. Conclusão. Anualmente, a Câmara Municipal, juntamente com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, contém, conselho de prêmio Helena Boulos, Jacó, o qual foi instituído pela Lei Municipal número 2.066, barra 2018. O prêmio deste ano será entregue para a senhora Irmkath Berendstorff, muito digna e merecedora da presente homenagem, sendo este indicado pelo Contim. Desta forma, sendo o projeto condicional, encaminhamos para o presidente colocar em votação plenário, doutor Floriano Guilherme, 20 de fevereiro de 2019, presidente, Helena Jastro, favorável, relator e labirinto favorável, membro, Florentino e Laos, favorável. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em discussão a moção número 1, barra 2019, que congratula o senhor Rogério Schreda, primeiro sargento, comandante do destaque de polícia militar de Santa Maria de Getivá, Espírito Santo, pela revante, serviços prestados no nosso, na corporação da autoria do vereador Nelson Meiting. Cumprimentar o nosso presidente, Elmar Francisco Tom, os demais membros da mesa diretora, os demais colegas vereadores, vereadora, pessoas que ainda nos assistem, e também cumprimentar o homenageado, que é o Rogério Schreda, que está ali, mas a esposa, e dizer para as pessoas que aqui, hoje, nos visitam, e aqueles que nos ouvem através da Rádio Pomerana, através da internet. O porquê dessa moção? A gente se depara durante o dia com várias situações. Uma hora você está na igreja, alguém te pergunta ou te fala alguma coisa sobre a administração do município, ou num casamento, que é natural, ou num barzinho que a gente frequenta, enfim, qualquer lugar da sociedade que você frequenta. Pois bem, a gente já estava com um transtorno tão grande, e a gente também tem que entender a polícia militar, alguém falou da polícia aqui hoje, o vereador Joel, do Rogério Schreda, que ora está aqui, e será homenageado hoje por essa casa, eu conto com o apoio de todos os colegas vereadores, é de você, a bagunça que está nessa cidade, a gente também entende que a polícia não tem que só fiscalizar a descarga de moto, ou carro, ou outras coisas, enfim, o tráfico de drogas é enorme em nosso município, as pessoas que nos visitam, de vez em quando, que vêm poucas vezes aqui, perguntam, como é que é o tráfico de drogas, como é que está o consumo de drogas, está uma coisa de louco. E a gente sabe, eu quero aqui, com essa homenagem ao Rogério Schreda, homenagear toda a cooperação, todos os nossos policiais militares do nosso município, e que sintam-se homenageados através dessa moção de concordação 01-2019. Mas, essa escolha, na verdade, eu conversei com o sargento Rogério Schreda várias vezes, e no dia que ele botou essa operação para funcionar, a operação silêncio, ele me mandou um vídeo, esse vídeo acabou, que claro, todo mundo recebeu aí na cidade, no município inteiro, em outros municípios, inclusive, deixar aqui destacado, senhor vereador, senhor presidente, que depois dessa operação silêncio feita em nossos municípios, em vários lugares, em Recreio, em Rio Pós-Môzer, Caramuru, enfim, em várias outras localidades, isso acabou que os outros municípios também começaram até a copiar e fazer também. Porque nessa cidade não dá para viver mais, com a bagunça que esse povo faz à noite, de madrugada, eu que moro na avenida principal, onde que eles usam e abusam mesmo, principalmente à noite, e sempre, todo dia, quase tem um acidente na porta da minha casa com esses motoqueiros à noite, batendo ou em carro parado, ou em gente, e assim por diante. Então, eu tomei essa iniciativa para dizer para toda a corporação, para todos os nossos policiais de metade do município, que a gente está feliz, sabemos que tem muitos problemas, e eu vi uma matéria do Rogério Chorelli, lá na Rádio Pomerana, uma entrevista, onde que ele é de férias e ele acabou fazendo duas atuações, uma com tráfico de droga e outra de um cidadão lá no São Sebastião, que estava com o mandato de prisão, expedido. Então, até nas férias, o Rogério Chorelli estava trabalhando. E quero dizer e pedir para que se dediquem cada vez mais. Essa noite, fiquei sabendo hoje, num grupo de amigos, roubaram duas caminhonetes aqui na saída da cidade, uma Hilux e uma F-350 do Alandino Hell, essa noite, de ontem para hoje. Quer dizer, a gente tinha um projeto no passado, num mandato do milhário de 2019 a 12, de câmaras de monitoramento. Isso acabou esfriando, a gente, eu e o vereador Joel, estávamos até com recursos já garantidos lá de Brasília, e depois isso acabou desandando. Mas eu acho que esse projeto das câmaras é fundamental, é muito importante para o nosso município. Então, Rogério, meus parabéns pelas atitudes que você tem tomado de frente do nosso município e que continue assim. Sei que daqui uns dias você vai se aposentar e que em seu lugar venha uma pessoa da sua magnitude. Continua em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas aqui ainda nos acompanhando, em especial o nosso sargento Rogério, realmente, a gente fica feliz, colega vereador Nelson, pela sua lembrança desse momento. Uma pena, sargento, que a gente tem poucos policiais em Santa Maria. Nós estamos lutando, vocês sabem disso, com vocês juntos, que Santa Maria merecia uma coisa mais atraente que para mais polícia. eu sei que vocês, no final de semana, por exemplo, tem que se deslocar, muitas vezes até Aracruz, para levar o indivíduo. Aí tem que ir dois policiais, um sozinho não pode ir, aí a cidade fica desguarnecida muitas vezes. A gente sabe da luta de vocês, a gente conhece o trabalho de vocês. Não é só você que merece, não, todos merecem. Eu acho que é um trabalho em conjunto. O que nós temos que fazer, senhores vereadores, toda a população, é trazer para Santa Maria. Não é a companhia, não. Nós temos que trazer um batalhão para cá. Santa Maria já merecia um batalhão de polícia. O batalhão está lá em Aracruz, a nossa companhia está em Santa Tereza. Aqui é simplesmente uma DPM, um estacamento aqui. Então nós devíamos ter um batalhão em Santa Maria de Getibá. Eu vi um vídeo hoje, me mandou, um vídeo, não, uma mensagem, que o deputado Adilson está lutando por um batalhão só que eu não entendi muito bem. Ele colocou ali Rio Pós-Mouza. Claro que tem que ser em Santa Maria de Getibá, não, no bairro Rio Pós-Mouza. Eu entendi ali assim. Mas a gente vai lutar para isso, o que Santa Maria precisa. Você imagina como é que o nosso povo ainda numa noite perde duas caminhonetas, como ele falou aqui, eu estava sabendo. Mas não tem como a polícia olhar isso tudo. Eu também já fiz uma emenda lá em Brasília, colega vereadores, mas é uma emenda a um valor muito alto, um milhão e quinhentos, para fazer essas câmaras na avenida toda. Só que o deputado não conseguiu até agora trazer essa emenda para a Santa Maria de Getibá. Mas vamos lutar pela nossa segurança. Nós, vereadores, já estivemos ano passado com o governador, no secretário de segurança, lá, sempre junto nossas forças, buscando segurar as mãos do município. Mas, Rogério, continua o seu trabalho assim, você é merecedor, eu te conheço também, conheço a sua irmã também, que é policial, e há vários policiais do nosso município. Vocês têm nosso respeito, eu sei que vocês não conseguem agir, ver tudo, mas esse negócio das motos, onde você soltou aquele vídeo, já foi um grande passo. Continua isso aí. O negócio está um pouquinho no interior ainda, que lá à noite a coisa, eles abusam e usam. Mas pega, de vez em quando, dá uma busca aí e dá uma surpresa para eles lá. Porque o nosso povo é trabalhador, merece sossego. Obrigado. Continua em discussão. Cumprimento nosso presidente, Omar Francisco Tom, cumprimento a vereadora, senhores vereadores, cumprimento o homenageado, Rogério, o qual eu conheci, o Rogério, não sei se ele lembra, vendendo batata ali em São Luís, não sei se lembra, e a gente passei a conhecê-lo. Um projeto desse, a gente tem que agradecer, principalmente ao homenageado Rogério, ao Nelson, por ter lembrado, o vereador, meus parabéns. A polícia, ela não é nossa inimiga, ela é amigo nosso. Quem está errado, que tem que ter medo da polícia. O cidadão de bem, ele tem que aplaudir a polícia, porque ele defende a gente. Aqui, falando de você, Rogério, e inclui todos, mas a homenagem é sua. Eu vejo a esposa dele aqui, eu imagino ela, família, quando o Rogério bota a farda e sai de casa, como fica seu coração. porque ele vai para comprar a briga dos outros, para defender o cidadão de Santa Maria de Getibá. Então, o projeto desse é de suma grandeza, Nelson, para essa casa, para ele, para a família, que fica com o coração na mão. Eu tenho certeza, por saber que ele vai e muitas vezes não sabe se volta. Muitas vezes para defender, muitas vezes não, todas as vezes para defender o cidadão de bem. Então, eu só tenho a agradecer por um projeto dessa grandeza e te dar os parabéns por ser essa pessoa que defende o nosso município, defende o cidadão de bem de Santa Maria de Getibá. Parabéns. Continuem a discussão. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convido o comandante do DPM, primeiro sargento Rogério Schreda, para receber das mãos do vereador Nelson Metin uma placa da homenagem. Obrigado. Rogério, se você quiser se dirigir à tribuna para falar algumas palavras. Nós não temos nenhum vereador escrito na explicação pessoal, não havendo nada mais a tratar e considero o feriado do carnaval não haverá sessão na próxima segunda-feira. assim convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 7 de março de 2019 quinta-feira às 17 horas. Em nome de Deus e encerrada a sessão. A sessão. A sessão. A sessão. A sessão. A sessão. Legenda Adriana Zanotto